Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat eu espanto, deixo os reis ter puto Sei que eu não sou santo, é a tropa do Matuto Salve, salve, afinal de Anadine, em Cifre, quero ver o bagulho, manda linkar pra troca 15 fatais dos absurdos pra dar replay, e marcha Vitor, qual o critério de julgamento aqui na liga? Não entendi, cala a boca rapariga, você é a nossa liga Aqui eu sigo chato, porque aqui vim tu te mata Porque cargaram o ronazinho, mas eu nasci pra ser Marta Mas a Marta não tá nessa liga Pra meter caixa tinha formiga No começo eu era rapariga Agora querem ser mulher pra ganhar, você não liga Tá chovendo rima dentro do pesadelo e o prado que é o Freddy Krueger Realmente cê é o Freddy Krueger, por isso que agora eu me proponho Ele é a hora desse pesadelo, só que eu sou bem a hora do sonho Porque sabe que eu chego pra falar, porque agora eu faço o meu free Freddy Krueger não vai me assustar, que eu tô a 10 noites sem dormir É por isso que eu já vim na aldeia, e é hoje que eu vou bater em você De verdade você toma uma peia, você nunca nem teve o que dizer Quer falar que virou meu pesadelo, é por isso que eu mato o Mano Prado Me fala o que é um pesadelo, para mais de mil sonhos realizados É por isso que a ideia é louca, sou reletoso lá em Balduin, levanto a mão e você cala a boca Não, sabe por que você vai acabar? Prado que vai te matar É como se fosse um milagre na sua frente, eu faço você chorar Tá entendendo? Eu já entendi na sua mente, o jogo vai acabar Não sou Jesus, mas eu sou abençoado, olha o tanto de cego que eu fiz enxergar E agora cê não é bom oponente, aqui você não é o MC da minha laia Você fala de Maia, eu sou Maia, com ti na frente Como se fosse a referência do Team Maia, como se fosse referência MPB Você já sabe que eu vim junto com o BPM, pra representar no RAP O rap não é viagem, é tipo um compromisso, então eu volto em você vencer Mas eu sei que o seu sonho é tipo ser aquele programa de TV igual o Apollo CQC Eu te arremesso igual o Denver Nuggets Você falou sobre Machu Picchu, mas eu te mato em Massachusetts Outra cidade, fala a verdade, cês não sabem, isso é uma proparoxítona Pra cara que diz que é técnica com você, além de batalha, eu te dou aula de sílaba Vale, então vai se lavar, vale, então vai se matar Ou pode se hidratar, isso é rima lírica Mas não tá crítica, essa rima que eu tô mandando cê na preguiça e fosse coisa espírita Não adianta ser comercial Mas você dá pra mim algo animal Já que você tá falando que eu tô assistindo Eu tenho minha vida, por isso eu causo alvoroço Eu tenho umas 20 músicas quando eu não era nada Quem é que me conheceu quando eu tava famosa? Você falou só de Mana de Graute Tem ruas em São Paulo, eu sou bote de Sampa Mas na verdade cê tá presa em um labirinto E não adianta trazer a panela Eu não sou a tampa, eu tô a tampa Por isso que cê é guzão E agora eu vim causar uma ilusão Falam que MC famoso ganha culpa nela Porque há 20 anos eu vivo sob pressão Eu sou filha dos meus parentes De todo mundo que VVV é ausente E é por isso que anda Hoje a garça e semeio de Sampa Isso aqui é um fogão Eu tô calando doce de boca Que vim fazer? Que vim porque é isso? Que vim interessa, o que cê faz? Interessa o que eu digo e o que eu penso te mais? Panela, pressão Sua rima é otária O que que é fechou pra quem já nasceu na fornalha? Sou BDF, BDF negro, quem sabe que é assim? Sou freestyle então padece, se você ficar aposentado vai morrer no INSS Atrás da grana, enquanto o Thug faz isso como MC Porque eu já to lucrando como fosse o MC Na verdade sem estresse, o pitbull virou aless Não sou velho, sai clichê ai do INSS Mas comigo é sem estresse, tu não rime igual o Messi Vou viver o coliseu, morrer na FMS A clandestina se destaca E o Thug joga farpa, é clandestina a gente se destaca Já esqueceu no coliseu seus pitbull rimando, eu fiz me dar a pata Não vou te dar a pata, minha rima não é de estrada, eu te adestro Não viu aqui da orquestra, eu sou maestro, entendeu? Você não entende a aula de rima, eu vim de uma época Onde todas as batalhas eram clandestinas Realmente Não desperdicei, eu sou na trajetória Essa dupla fez sucesso, essa dupla fez história Mas de história tem pouco, nós criamos a geração que viraram o terror dos outros Então, meu mano, agora abraçaram, fiz história na minha e nas suas ruas de São Paulo Eu tirei a sua mão do meu Ei, 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 ei Vamos Esse amigão tá falando até de VDA, JP Enfim Cê quer falar de ganhar aniversário, tá fazendo aniversário que cê não ganha de mim Por quê que vocês falaram disso de um prédio? Primeiramente não relamou em mim No lui que eu sei você e aqui 저희 vai além Faz o aniversário que eu não ganho, eu ando no rap Olha o tanto de gente que eu trouxe pro parabéns Nossa Que que vocês falaram de subir um prédio Primeiramente não relamam em mim Não encostei em você e aqui nós vai além Faz o aniversário que eu não ganho, eu ando no rap Olha o tanto de gente que eu trouxe pro parabéns Essa porra é engraçada Aí Eu já avisei que essa porra tem dono E não é você porque aqui não tá doce Quantos aniversários eu já ganhei Repara o bolo de nota que eu trouxe Porra Meu parceiro eu vou te explicar Sua caminhada vai me inspirar Pra o topo eu poder almejar Poder almejar Esse fô tá cansado Alguém fala pra ele Já deu pra ele engraçado Beijar mais você Com o microfone Com o fô do Jayalook E a inveja do Johnny Eu sei que ele precisa do carro do microfone Mas eu não tenho inveja Mas não tô com as de monge Valesca popozuda Beijinho no um recalque passa longe Opa! O recalque passa longe O recalque passa longe Passa longe Beijinho no ombro Recalque passa longe Não tem beijo no ombro Só tem o sinal do golt Só tem o sinal do golt Ele faz um sinal WM é assassino Ele não deixa pista pro seu funeral É o sinal do golt Aqui eu tô em casa Olha o chute no golt Dê um salve pra NASA Dê um salve pra NASA Dê um salve pra NASA É, realmente Pode ficar pico modélico É nessa rua E é no momento É por isso que agora o Thiago já rima Mostra essa conquista Realmente tem um pó de pá É por isso que eu sou ligeiro Você já passa vergonha toda semana E hoje vai passar Só que pro Brasil inteiro É só agora Que vai chegar a fazer a diferença É por isso que agora o Thiago Já vem mostrando pra essa crença Eu também ataco nazista Só que agora meu mano você é canária Mas ele não ataca o Thiago E o Nino por que? Você tá correndo da batalha? Não, você tá correndo do beat Porque você que vai não tá desencaixando E agora você não tem palpite Hoje tem pó de pá Vou bater no Thiago Te frito na frente da sua panela Esse é o Rango Brago Soquinha aqui Ele sim faz o rap com o coração Mas você é o filho do Krauk Então agora se assemelhe Eu vou esbancar você Igualzinho eu fiz com ele Chega família vem 1, 2, 3, 2, 4 Só clichê cê tá louco Alguém te interne Nemecida levanta e anda Depois que eu quebro as perna Na HB20 é igual Branco ou negão Quem dera fosse assim No porta-mala do camburão Vem! Esse cara é o mesmo Pessoa é o peso É toda rima de tonelada no teu corpo Esse mano fala sobre as bolas de ouro do Messi Você tá vendo como é que eu te falo de novo Pelo visto você vai ter que ser o Choji mais gordo Pra você conseguir o Lama é tão precisoso Eu nem entendi, é muita treta Não adianta, meu mano, é gol na gaveta Eu não sou o Choji, mas você vai morrer hoje Dá um salve pro guri, eu sou esse é do borboleta Hein? Sabe que agora não entende E não adianta que você é tão ruim Porque eu sou Hokage, você é Genin E você não tá pronto pra essa prova de Chirin Eu sou o Lama de Chirin Mas eu preciso que você nunca estive pronto também E eu te provo, meu mano, como é que eu abro os dois por dois E você só parou no porto do trem Enquanto na batalha, mano, aqui já se difere Sabe por que hoje, mano, você tá no peor Eu matei dois otários, mano, e vou matar mais dois O teu é feito a borboleta e o meu é dominó É, é um fato, cai Mano, não adianta que eu te mato, pai Pode ser a cabeça que eu me abato, sai Você é o matar e eu sou o Maidongai Eu adianto, ele é o botão Mas agora só tem que me ajudar Entendeu qual que é a fita? É, porque o bate que é o bolso da norte Ela quer falar do uísque Agora eu te dou um passaporte pra morte Passaporte para a morte Vai tomar uma bala laica Na verdade, na minha frente Você só fala, você não acra No final de tudo, eu sou chancelé Sinceramente, aqui prioriza Porque é barato e ainda é bom E pros meus de favela ainda faz a brisa A arma é mais difícil Ou a arma é mais fácil Seu corpo tá fechado Mas sua mente tá frágil Meu corpo tá fechado Porque eu fui pra dona Beth Lá é que me benzi Eu não fui pra internet Ou seja, tá morrendo Com a arma que conflomete Acabei de apresentar A proibição do céu A proibição do céu A prazer da pequena visão do céu Daora essa competência aí Tá com a gente boa FMS edição foi legal Tipo, fala, teve uma enrima da hora A edição da norte, pelo visto, foi boa também A da aldeia também A última pelo visto, também foi boa Teve uma da lice da, mais uma da aldeia aí Mas foi da cadeia de São Maduro Pó de Pata, tá ligado? É, te falo, assim, uma retrasada Maneira, fopeleixo Te falo Fopeleixo interessante Muita punch Muita punch Sim, muita punch A reação do público com aquela Resposta do Mago do Victor Muito boa Te falo Aquela reação lá dentro Muito bolada Pessoal vai ser legal A reação do Fatal É tipo, salve danada Do WM Tipo Já virou suporte Tanto que ele mandou salve pra nada Ainda essa aí Foi tipo, patata Daora, compilheixo Rapaziada Veja, compilheixo Veja o que vocês acham Fica muito misturada Aquela fé Comenta brava Pra gravar aquele react Bom domingo pra nós E marcha Até aí